Programa MAG TV, oferecimento... Coca-Cola Colégio São Gonçalo O Nick Vem cá, você já ouviu falar em receiver? E quarterback? E touchdown? Ah, então aproveita agora pra conhecer um pouquinho mais do futebol americano E ó, já vou te avisar, o Jules se deu mal nessa matéria Roda aí É, galera do MAG TV, hoje vocês vão conhecer um esporte muito diferente É o futebol americano E aí, Jules, tá preparado? Meu nome é Orlando Júnior, eu sou administrador de empresas, trabalho numa grande universidade de Peabá E nas horas vagas eu jogo e treino o time de masculino de futebol americano Cuiabá ou Cuiabá-Arsenal Orlando, especificamente o time de Cuiabá Há quanto tempo essa galera tá reunida? Nós começamos a praticar aqui em Cuiabá já há 5 anos O time mesmo nasceu em abril do ano passado Foi o primeiro amistoso que a gente fez contra o time de Brasília E agora o Orlando vai explicar um pouco sobre os equipamentos utilizados nesse esporte Fala aí, Orlando A gente tem o equipamento mais importante pra nós, que é o capacete Proteger a cabeça A gente também tem o shoulder pad, que é proteger o ombro e costa Aqui a gente pode ver ele sem a roupa Tendo também proteções de calça, desculpa, proteções de coxa, de joelho Tem proteções por quadris e pra trás também, luvas Então esses são os equipamentos oficiais Infelizmente esses equipamentos só são encontrados nos Estados Unidos Nós tivemos que importar esses equipamentos, é um custo alto A gente gasta aí mais de 800 reais pra cada jogador pra poder ter os equipamentos completos Então pra manter o esporte democrático e acessível a todo mundo Aqui em Cuiabá e no Brasil inteiro ainda a gente joga sem os equipamentos oficiais A gente fez uma improvisação, Cuiabá utilizando o colete de taekwondo pra todo mundo jogar Meninos, eu vou dizer pra vocês que eu não conheço futebol americano Então eu não sei das regras, não sei como é que funciona o jogo Quando o juiz dá o start lá, como que é? Me explica um pouquinho Em campo são sempre 11 contra 11 O futebol americano é dividido basicamente em três partes O time de ataque, o time de defesa e o time de especialistas O time de especialistas é quando vai começar o jogo, que tem o chute inicial São 11 especialistas de um lado contra os 11 do outro time E são outras partes também, como quando a gente vai tentar fazer o chute, o fio de gol O bloqueio de fio de gol, isso são os times de especialistas O ataque é quando o time tem a posse da bola e tenta marcar os pontos E a defesa tenta bloquear, impedir que o time consiga E o todo são quantas pessoas? Quantos jogadores? Um time da NFL tem 45 jogadores, contando titulares e reservas Deu pra perceber que hoje as meninas estão treinando com um convidado especial, né? É o Tavinho, fã do MAG TV e que tá acompanhando a gravação hoje com a gente Mulherada! Eu vou interromper o treino de vocês só um pouquinho Por favor, chegue mais perto, vamos conversar Porque essa novidade a galera de casa tem que ficar sabendo Que a mulherada movimenta o futebol americano aqui em Cuiabá Então por favor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Quem que é mais velho? Não!